Estou treinando faz dois meses esse evento, em cima de preparação física, academia, treino com o pessoal da Nova União, o negócio está pesado, difícil, mas também para conseguir a vitória tem que final caltear para o primeiro round. Bom show aí para a galera, o que é possível, eu estou em cima da hora, não tem mais tempo não agora, qualquer que vai dentro tem uma porrada. Um pouco nervoso, cobrança da turma pessoal, local, pessoal do Recife, tem o que ganhar, vai ter muito amigo meu, uma turma grande torcendo e pedindo pela minha vitória e eu não posso sempre se decepcionar o pessoal, mas a torta da cabeça está bem, o corpo bem e o resto tudo. Boa show de bola, só tem um evento, uma luta minha, que foi vendida para o mundo inteiro, no ano 97, mas agora ao vivo pessoal, também a minha de João Pessoa, de Salvador, Rio de Janeiro, eu vou poder assistir, oito, estou feliz para caramba. Bom, galera, dia 15 de dezembro, a partir das oito e meia da noite, o pau vai cantar no Clássico e Volta. É!